É crise ou reestruturação? Nesse vídeo você vai conferir 16 demissões ou quase demissões que geraram muita polêmica na Record. A Record tá certa ou errada? De onde você fala? Deixe a sua opinião. Bloco social, começando. A gente começa esse vídeo por Janice de Castro. Ela que tava no canal do Bispo há 16 anos, cobrindo esporte, futebol, fazendo reportagens para o Domingo Espetacular e também para o Esporte Fantástico. Bom, apesar de ter ido a Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Paralímpicos, ser correspondente da Record em vários eventos esportivos, mesmo assim, apesar da experiência, ela foi demitida. Hoje ela já tá na concorrência, na Paramount Plus, trabalhando muito em vários campeonatos esportivos. Patrícia Costa chamou atenção por sua demissão. Ela tava no canal do Bispo desde 2010. De 2016 a 2020, apresentou o Domingo Espetacular com Paulo Henrique Amorim e muita gente sabe que ela perdeu espaço na emissora com a chegada de Carolina Ferraz. Ela acabou apresentando o Fala Brasil aos sábados e também uma das edições do Jornal da Record 24 Horas. Apesar de 13 anos no canal ser muito reconhecida entre os espectadores do canal, ela acabou demitida. Roberto Tomé foi repórter esportivo da TV Globo nos anos 90 e 2000. Muita gente que acompanhava a seleção brasileira nas Copas de 94 e 98 devem lembrar dele na Globo. Pois é, em 2002 ele trocou a Globo pela Record como muita gente fez. Na época diziam que a Record pagava super salários. Pois é, 21 anos depois de muita experiência, ser um dos caras mais experientes do jornalismo esportivo da Record, ele também acabou demitido. Por enquanto, não falou pra onde vai. Silvestre Serrano começou sua carreira profissional no rádio e passou pela TV Globo, de 1998 até 2006, quando se transferiu para a emissora Paulista. Já na Record, muita gente lembra de várias de suas reportagens falando sobre algumas coisas suspeitas do canal da família Marinho, da TV Globo. Na Record, ele também fez reportagens sobre corrupção, política e como esses problemas afetavam a sociedade brasileira. Mesmo assim, foi demitido. A nossa lista segue e a gente chega a Geraldo Luiz, que estava na Record há 16 anos. Começou como repórter, chegou a apresentador do Balanço Geral, Cidade Alerta. Aos poucos, ganhou um programa no domingo que muita gente gostava, muita gente duvidava. Mesmo assim, ele continuou na Record. Passou pela Covid e voltou ao Balanço Geral quando o Gotino foi para a CNN Brasil. Depois, ele infelizmente foi perdendo espaço na Record. Muita gente diz que ele teria levado o seu currículo para a Rede TV e a Record não gostou. Ele acabou demitido em 2023. Mauro Júnior também tem passagem pela TV Globo e chegou a Record em meados de 2010. Mauro fez várias reportagens especiais para o Domingo Espetacular, mas sempre se dedicou ao esporte, cobrindo o futebol quando a Record tentou por várias vezes conquistar a Copa do Brasil, Sul-Americana e outros campeonatos. Era um cara também muito querido na redação da Record. Mesmo assim, foi desligado. Por enquanto, Mauro Júnior não confirmou onde e como seria sua nova empleitada. Uma das demissões que mais deixou o público da Record chateado foi Janine Borba. Ela, que está com 55 anos de idade, foi demitida agora em julho, quando estava de férias. Ela era apresentadora do Domingo Espetacular há 12 anos. E com a entrada de Carolina Ferraz e outros homens, ela acabou perdendo espaço na emissora. Chegou a apresentar o Jornal da Record e também o Jornal da Record 24 Horas. Mas, infelizmente, a Record decidiu não renovar mais seu contrato. Bom, entre os demitidos da Record são mais de 200 pessoas. Você concorda ou você discorda? De onde você fala? Nossa lista continua e a gente chega a Thalita Oliveira. Essa é uma polêmica. Ela estava na Record há 18 anos e também foi apresentadora do Domingo Espetacular. Com a chegada de Carolina Ferraz, ela perdeu espaço na emissora. Mas foi para o Fala Brasil, o Jornal Matinal. Ela diz que em 2022 ficou grávida. E quando retornou à Record, sentiu que vários diretores queriam que ela fosse demitida. Mas ela insistiu e esperou ser demitida. Quando foi, entrou na justiça e pediu cerca de 7 milhões de indenização em direitos trabalhistas. Tem nessa lista Milena Cilibele. Mas calma, calma, calma. Quando a Record anunciou os demitidos no mês de julho de 2023, o nome dela estava lá e toda a imprensa repercutiu. Mas logo a Record voltou ou teria voltado atrás e anunciou que ela fica. Milena trocou a Globo pela Record no início dos anos 2000. Roberto Tomé, Paulo Henrique Amorim e outros nomes fizeram isso. Ela é a cara do esporte da Record. E para muita gente, se a Record fizer essa demissão, estaria assassinando o esporte na emissora. Rodrigo Faro não foi demitido. Bom, mas muita gente acredita que logo em breve ele irá para o SBT. Porque a audiência na Record parece que está estagnada já faz alguns anos. Hoje ele está em terceiro lugar. A Eliana deve ir para a Globo nos próximos anos, 2024 ou 2025. Surgindo assim uma vaga para Rodrigo Faro no canal de Silvio Santos. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Dizem que sim, dizem que não. E você, o que é que acha? Luiz Carlos Azenha era um dos repórteres mais experientes da Record. Ele passou pela TV Globo e também chegou ao canal do Bispo no início dos anos 2000. Fez várias reportagens especiais para o Domingo Espetacular e para o Jornal da Record. Ele também passou pelo SBT, cobrindo vários eventos esportivos como a Fórmula Indy. Nos últimos anos, muita gente não acreditava que ele deixaria o canal do Bispo. Mas deixou, foi demitido e hoje está na revista Fórum. Como jornalista e colunista, uma revista ligada à esquerda brasileira. Roberta Pisa também estava na Record há 12 anos. Era uma das pessoas mais consolidadas e que mais apresentaram o Fala Brasil, programa do início das manhãs da Record já há muitos anos. Muita gente também não esperava sua demissão, mesmo assim ela aconteceu. Nas redes sociais, Roberta agradeceu à Record por todo esse tempo e espaço dado pela emissora. Parece que, por enquanto, ela ainda não definiu os próximos passos. Mas, com certeza, deixou muitos fãs na Record. Carla Secato também foi apresentadora do Fala Brasil e já estava no canal há cerca de 16 anos. Super consolidada no Fala Brasil. Nos últimos anos, chegou a apresentar o Jornal da Record e, por várias vezes, participou do Domingo Espetacular. Carla foi demitida da Record e chegou a atuar na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, passou pela Jovem Pan de São Paulo e muita gente diz até hoje que essa é uma das demissões que a Record não deveria ter feito. E você, o que é que acha? Fabiola Gadelha ganhou espaço nacional na Record com a ajuda de Marcelo Rezende, que era uma espécie de padrinho para ela. Pois, quando Marcelo Rezende, infelizmente, faleceu, Fabiola perdeu espaço no canal do Bispo. E durante cerca de 5 anos, ela quase não apareceu. Até que chegou o fim do seu contrato, em 2023, e a Record preferiu não renovar. Uma das causas seria o alto salário. Ela agora está se dedicando à vida pessoal e profissional aqui no YouTube. Bruno Peruca não deixou a Record em 2023, mas até hoje é comentado. Ele deixou o canal do Bispo em 2021. Ele chegou à emissora Paulista em 2017, trazido por Marcelo Rezende. Ele já era jornalista, mas Marcelo deu muito espaço na emissora. Ele, assim, participou do Balanço Geral Manhã, chegou a apresentar o Cidade Alerta e também era muito querido na emissora. Porém, a Record queria alguém de mais impacto. Ele, sabendo disso, pediu demissão em 2021 e hoje está no Paraná. Quem também estava na lista de demitidos da Record, que surgiu aí pela imprensa, era Ana Hickman. Muita gente ficou triste. Diziam que ela iria substituir Faustão na Band com o programa Noturno. Mas Ana Hickman preferiu se pronunciar e disse que não. Nem ela tem pretensão de deixar hoje em dia ir à Record e, por enquanto, a Record também não tem pretensão de demiti-la. Muita gente diz que Ana Hickman poderia ser melhor aproveitada na Record. O que é que você acha? E aí, quem deveria voltar à Record? O que a Record poderia fazer para melhorar a sua programação? O que é que você acha? De onde você fala? Um beijão, bloco social. E aí, quem é que vai fazer para melhorar a sua programação? Seforme